Os cartazes logo na entrada indicam a situação. Alguns funcionários estão sem o ticket alimentação, o salário e outros sem a parcela do 13º e até sem as férias remuneradas. Todos nós aqui queremos estar numa situação diferente, até porque nós precisamos levar o alimento para o nosso lar, para a nossa família. E estamos aqui nessa situação que vocês estão vendo. A greve acontece não só na unidade do centro, se estende também para o campus do Bom Jesus. Os funcionários vão ficar paralisados por tempo indeterminado. Já foi tentado o contato, já houveram inúmeras promessas. Na verdade, desde o quinto dia útil, quando venceu o mês de novembro, deveria ter sido pago, as promessas iniciaram e o trabalhador não vive de promessa. Ele vive do salário que ele trabalhou dignamente, derramou o suor, prestou o serviço e deve receber por esse serviço prestado. Todo o espaço da universidade fica sem proteção, como os laboratórios, biblioteca e o estacionamento. Mas não só isso. Os acadêmicos e professores também vão sofrer com a falta de proteção. E aqui é um serviço essencial para a segurança do aluno, porque o aluno chega, o aluno sai, o aluno deixa a moto, deixa a bicicleta. E esse serviço não pode ficar assim um dia e ficar paralisado.